Olha o que essa mina fez, continuou reclamando da vida Mas dessa vida eu cansei, agora eu vou viver a minha Já pedi mais de dez vezes, pra tu me tirar da tua agenda Porque a minha já tá cheia, e nada vem com os seus problemas Eu quero viver minha vida sem você Tá louca, cansei de sofrer, não dá mais Mas tudo que vejo me faz lembrar você Difícil não é me conhecer, não esquecer Eu quero viver minha vida sem você Tá louca, cansei de sofrer, não dá mais Mas tudo que vejo me faz lembrar você Difícil não é me conhecer, não esquecer 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 Olha o que essa mina fez, continuou reclamando da vida Mas dessa vida eu cansei, agora eu vou viver a minha Já pedi mais de dez vezes, pra tu me tirar da tua agenda Porque a minha já tá cheia, e nada vem com os seus problemas Eu quero viver minha vida sem você Tá louca, cansei de sofrer, não dá mais Mas tudo que vejo me faz lembrar você Difícil não é me conhecer, não esquecer Eu quero viver minha vida sem você Tá louca, cansei de sofrer, não dá mais Mas tudo que vejo me faz lembrar você Difícil não é me conhecer, não esquecer Difícil não é me conhecer, não esquecer Difícil não é me conhecer, não esquecer Que é pistura em me conhecer, é me esquecer Que é pistura em me conhecer, é me esquecer Eu quero viver minha vida sem você Tá louca, cansei de sofrer, não dá mais Mas tudo que vejo me faz...